Me subindo aqui para a premiação dos atletas que disputaram um evento gigante na areia. Deixa eu dar uma passadinha aí, pessoal. Dá licença aí, Sanchitinho. Muito obrigado. Dá licença. Obrigado. O medalhista olímpica, Agatha, mais conhecida como Agatha. Combinamos com o senhor Carlos Tenaldo Guerreira, presidente da Federação de Folebol do Estado do Rio de Janeiro, representando a Federação Brasileira de Folebol. Só licença de aplausos, pessoal. Aplausos. Aplausos para a Agatha, gente. Aqui, olha. Da House e o Senna, que vai ser o jogo. Aplausos. É isso aí, galera. Torcedores.com em todos os lugares. Onde tem esporte, tem torcedores.com. Está aqui, olha. Da House veio aqui, assistindo a gente. Aplausos. Aplausos. Grande lá, Jael, um herói olímpico e hoje um dirigente que tenta estimular e fazer do esporte uma porta de desenvolvimento para os jovens, jovens brasileiros. É isso aí. Mandando um abraço para os torcedores.com aí, da House e do Senna. Aplausos. Aplausos.